Música Salve, salve você assinante da TV Cabo Mix Este é o nosso informativo canal 10 e hoje nós teremos um programa especial Nós estamos aqui diretamente da escola Antônio Tanuri Onde nós vamos mostrar todos os lances que aconteceu na feira de ciência Nós estamos aqui ao lado do nosso coordenador, o João Lima Que vai falar a respeito do que é essa feira, é muito importante, né João? Salve ações Bom, primeiro agradecer a vocês pela cobertura Você, nosso colega de trabalho e do canal 10 Possibilita pra gente a divulgação desse evento Que sem dúvida é muito importante, como você disse Então a gente agradece muito essa possibilidade Bom, a feira é um evento que proporciona aos nossos alunos Por exemplo, a criatividade O desenvolvimento de talentos, de competências Que às vezes a gente não percebe Que parece que elas estão meio escondidas, guardadinhas Mas quando tem esse evento a gente viu o envolvimento dos nossos alunos Dos professores, que são os agentes de mediação desse contexto E aí a gente viu aparecer muito trabalho legal A gente viu aparecer talento que a gente muitas vezes pensava que nem existia Então é um evento muito bacana E é o que você vai conferir daqui a pouquinho Fique ligado que a gente volta já já Polesporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região Sempre com o melhor atendimento para você Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos É com a Polesporte Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos, troféus E tudo o que você precisa para o seu esporte favorito Na Polesporte, além de você pagar baratinho Você tem as melhores condições de pagamento de toda a região Polesporte na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis Aqui você encontra produtos e qualidade Para que você melhore ainda mais o seu desempenho esportivo e qualidade de vida Ligue já e compre seu material esportivo na Polesporte Fone 3463 9001 Polesporte, a melhor loja de produtos esportivos da região Supermercados Pessoto Pessoto Flex na Avenida dos Arnaldos Pessoto da Coab Antônio Brandini E Pessoto Extra no CDH São três supermercados para melhor de atender Extra qualidade no atendimento diferenciado Flexibilidade no pagamento E tudo para fazer você muito mais feliz Preços baixos todos os dias Açougue, mercearia, padaria, feirinha, restaurante e cafeteria Pessoto, sempre com o que há de melhor para você No Pessoto Flex, Pessoto Extra e Pessoto da Coab Antônio Brandini Você compra muito mais Sabe por quê? Porque barato é aqui Supermercados Pessoto Precisando de dinheiro? Fácil e rápido? RealCred Venha para RealCred Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS Na RealCred você tem crédito consignado com a melhor taxa E fique atento na dica que a RealCred vai te dar Se você vai reformar, construir ou comprar Não compre a prazo não Compre à vista com o crédito consignado do INSS da RealCred Assim você fará o melhor negócio Confira os planos de crédito consignado do INSS que a RealCred tem para você E também com financiamento e refinanciamento de carros, motos e caminhões É rápido, é fácil, é RealCred Avenida Milton Terra Verde, 989 do Centro RealCred FIG 173463-3291 RealCred Desde 2003 com você Quando você pensa em posto de combustível Você pensa posto Boa Vista Tradição, qualidade e atendimento de primeira Gasolina, etanol e diesel Com a qualidade Ipiranga No posto Boa Vista você tem troca de óleo E uma ampla loja de conveniência 24 horas Na Avenida Ângelo Del Grossi, número 57 Aqui o seu carro agradece Costo Boa Vista O melhor caminho é aqui Vai praticar esportes? Passe na Esporte U A loja que incentiva a prática de esportes Temos a melhor loja em roupas Tênis, chinelos Bolas, luvas Mochilas, moda fitness E muito mais para você Na Esporte U você tem o melhor atendimento Qualidade, preço baixo Não importa o esporte que você pratica Aqui você encontra o melhor para o seu esporte Futebol, ciclismo, academia, luta, basquete, natação, tênis E todos os esportes que você mais gosta A Esporte U fica na Rua Brasil 2040 no centro Esporte U, porque a vida pede sempre mais Bem, arte não tem limite E aqui nós estamos no pavilhão da arte Coordenados brilhantemente pelas professoras Fabiana e Wander Lúcia Que vai depois nos falar a respeito do que foi feito aqui Nós temos aqui alguns trabalhos, Léo Você pode se aproximar aqui, olha só Há uma luminária, né? Com alguns produtos que foram feitos Olha só, aqui a gente nota que tem barbante A gente nota que é um trabalho bem artesanal, né? A lâmpada e também aqui uma luminária improvisada Mas que pode servir e tem uma utilidade muito grande E tem também aqui algumas figuras Então nós vamos conversar agora com os alunos Os idealizadores desse projeto E também antes disso nós vamos mostrar alguns outros itens Olha só, este cartaz que indica a evolução Através do equipamento eletrônico E alguns outros Mas para isso nós vamos chamar, vamos conversar agora Com as professoras Elas que são titulares Elas que respondem pela parte de arte Aqui na Escola Antônio Tanuri São elas a Fabiana e a Wander Lúcia Em ordem alfabética Até nós temos aqui do lado de cá Vamos conversar primeiramente com a Fabiana Tudo bem, Fabiana? Bom dia, bom dia, tudo bem Olha, como é que foi esse trabalho que vocês realizaram Durante esse tempo da realização da Feira de Ciências Aqui na Escola Antônio Tanuri Como é que foi a preparação com os alunos? Bom, a gente foi mostrando para os alunos A importância da evolução da arte Então começou desde o período da pré-história Período paleolítico, neolítico Aí mostramos a arte contemporânea A pop art Aí mostramos depois a arte cinética A op art E fomos mostrando a evolução junto com a tecnologia O uso da arte junto com a tecnologia Aí depois tem também o óculos 3D Que veio para revolucionar todo o lado da arte em movimento Começou com aquelas pinturas rupestras Lá na época do Homem da Caverna E foi a primeira manifestação que o homem poderia criar Poderia fazer um trabalho com desenhos E desenvolver toda a sua mentalidade na figura Isso, isso mesmo Então eles vêm trabalhando desde o primeiro bimestre A gente veio trabalhando com essa evolução A evolução da arte até os dias de hoje Fabiana, aqui do lado de cá O Léo vai mostrar para nós Isso aí são... como é o nome dessa arte? É op art É a arte do movimento Onde você foca e você vai vendo o movimento Então ali tem painéis Ok De op art Depois veio o painel do Mudrian Também que os alunos trabalharam Do outro lado E essas figuras abstratas Sempre tem algum significado Claro, aqui seria o que? O infinito, essa figura aqui Isso, é a op art Que é a arte do movimento Que você foca em um ponto E vai mexendo com as medidas E vai dando esse efeito Que é a tecnologia Mas num plano só Vamos dizer Um plano só Vander Lúcia Você que também trabalhou com os meninos aqui Eu gostaria que você falasse a respeito Dessas artes que foram realizadas Com um material assim bem Bastante Vamos dizer assim Improvisado E que deram certo Isso aqui é uma luminária, né? Bom dia Eu trabalhei com os alunos Com o design, né? Da reutilização de materiais É como você pode ver Essa mesa é feita de De caixa, né? De feira A luminária E eles fizeram o design das luminárias Tem várias luminárias na sala É Como a gente pode perceber Vander Lúcia Aqui, por exemplo Essa aqui é feita com papel higiênico, né? E esse material seria o que? Uma cafeteira? Uma... Um filtro de café Um filtro de café E o rolo de papel higiênico É arte contemporânea Isso aí, né? Bom, isso aqui tem a ver Com o que a Fabiana já estava falando, né? E ele dá uma ilusão ótica Conforme você gira, né? Olha só Você gira Você pode colocar na mesa Você pode Pode colocar ele na mesa e girar Vamos lá Olha lá E aí dá a impressão Que está em movimento De forma que está em movimento Inclusive a mola É a primeira Ilusão ótica que a gente tem Se você joga ela para frente Dá a impressão que ela está aumentando Ou diminuindo Conforme o ângulo que você pega, né? E aqui, isso aqui também é uma outra iluminária É isso? É, é outra iluminária Feita de garrafa pet e papel Só que ela está um pouquinho desligada Porque ela está esquentando Então nós deixamos ela desligada Ah, tá E aqui a figura, né? A figura tradicional O desenho, né? Os trabalhos deles Os trabalhos que eles realizaram, né? Durante o ano E a gente expôs também Bem, Fabiana, Wanderlúcia Nós temos aqui agora uma estrela Aquela estrela ali até é bastante interessante Porque ilumina, de certa forma E fica bacana ali no ventilador, né? E é uma coisa muito bacana também Essa figura, essa estrela Teria algum significado especial? Ou é apenas mais uma arte? É um trabalho que foi pedido para eles, né? De design, de iluminar E eles criaram Ficaram todos empolgados com essa estrela Por sinal, muito bonito, né? Muito bonito, né? Pois não? E agora pelos alunos É sempre muito interessante Que vocês estão nos instigando aqui Nos explicando aqui, né? Que você instiga a criatividade Vocês dão uma ideia E é claro que dessa ideia Eles criam outras coisas mais, né, Fabiana? É verdade É o uso da arte mesmo, né? Mostrando que a arte faz parte, né? Do dia a dia, né? E a arte é muito importante No decorrer da vida do aluno, né? É onde ele expressa o que ele sente É o que ele vive E ele vai aprendendo A evolução também Através da arte, né? Que ela foi acontecendo Então ali a gente colocou Um pouquinho de cada trabalho De cada período, né? De trabalho Então tem a pop art Que vai mostrar Aqueles trabalhos ali Olha, se ele puder mostrar depois Aqueles trabalhos que estão ali em cartaz Aquele da baianinha ali Aquela da ponta lá, né? A Vanderluia vai falar a respeito É, que nós procuramos juntar Arte, tecnologia e natureza, né? Aí naquele quadro ali Dá pra ver que ficou bem claro A reutilização dos papéis de presente, né? A aluna utilizou os papéis de presente, né? Fazendo uma releitura do trabalho Do artista Combinar cores é complicado, né? Aliás, eu me lembro que O Walt Disney foi um dos designers Que mais soube combinar cores E não é fácil Tem que ter muita sensibilidade pra isso, né, Fabiana? Tem, tem que ter sensibilidade Porque se você colocar uma cor errada Você mata o seu trabalho, né? Principalmente no trabalho de op art Por exemplo, se você não souber utilizar As cores certas Não dá a sensação de movimento, né? Então por isso que a maioria dos trabalhos É feita em preto e branco, né? Pra ter mais essa sensação de movimento Destaca mais a figura do que a própria Se fosse em cores, dispersaria mais? É, dá a sensação de movimento, né? De profundidade no trabalho Que é esse o objetivo da Op Art, né? Então, os senhores podem perceber Os nossos telespectadores Nosso público internado Pode perceber Que aqui é a sala de arte E muita coisa pode ser feita Através de pequenos materiais, né? Com pequenos materiais Você pode fazer muitas coisas legais Conversamos então Com as professoras Vander Lúcia e Fabiana Na área de arte Aqui da escola Antônio Tanuri Olha só, nós estamos aqui na sala interplanetária E vocês podem perceber aqui Algumas estrelas Alguns planetas E a responsável pela parte de ciências Neste trabalho É a professora Eliane Paiva Eliane, eu gostaria que você falasse Como é que foi esse esforço Pra fazer essa coisa maravilhosa Aqui, hoje na escola Antônio Tanuri Bom, o esforço foi plenamente dos alunos A dedicação deles Eles trabalharam muito De manhã Ficaram ontem até a noite montando Muita dedicação mesmo Pesquisas Bastante estudo, né? Relacionado com o conteúdo deles Dentro da sala de aula, né? Eliane Sobre astronomia Sobre astronomia Então a gente percebe alguns planetas Eu gostaria que você falasse A respeito disso daqui Essas estrelas O que significa Me parece Bom, a minha leitura Ah lá, Star, Estrela Ali Vênus, né? Mércuri São os planetas São o sistema solar, né? Que é o Sol, né? E os planetas que constituem Isso do sistema solar Buraco negro, né? Uma estrela cadente Que eles tentaram colocar Alguns cometas, né? E as estrelas Mostra que a ciência Ela tem uma coisa muito bacana Mostrar o interplanetário Que está além dos nossos olhos Além dos nossos limites Enquanto existente, né? Quer dizer, o homem Já pisou na Lua Algumas vezes, né? Nós não tivemos essa oportunidade ainda Mas enfim É uma coisa muito bacana Para você instigar isso no aluno É E por exemplo A gente ir para lá na sala de aula É difícil, né? Porque como se diz O universo, né? Então ele através de pesquisas Os trabalhos dentro da sala de aulas A multimídia, né? Que eles foram pesquisar Os vídeos, né? Como que surgiu o universo A formação do sistema solar Então tudo isso está por trás Para eles poderem chegar Nesse projeto que eles fizeram Na teoria fica muito abstrato E aqui a coisa ficou prática, né? É Foi a teoria que eles pegaram E trouxeram para a prática Que eles aprenderam dentro da sala de aula Isso é muito legal Muito importante Aqui, ó O Leozinho está mostrando A parte aqui Olha só Essas estrelas aqui E no escuro aqui Fica mais bonito ainda, né? Porque aparece Bem mais, né? Enfim E fica uma coisa Muito bacana Muito bem feita Você está de parabéns Como todos os seus colegas, né? Obrigada Isso aí Nós agradecemos Aqui a escola Antônio Tamir Por estar abrindo espaço Hoje para que a gente Possa fazer essa cobertura Porque Feira de Ciência É justamente isso, né? São vários assuntos Porque ciências é Antes de mais nada A educação É É o todo, né? É o todo É o todo É certo Vamos para o lado de cá Agora, Eliana Vamos pegar essa outra parte aqui Onde nós vemos algumas Vamos lá, Leo Vamos para o lado de cá Aqui seria o mundo mesmo, né? O mundo que é colocado De diversas maneiras Aqui são mapamundes similares, né? Que foram colocados Aqui algumas estrelas E até tem uma mensagem, né? Está na hora de começar A crer que existem coisas no universo Além daquelas que os olhos podem ver Né? Muito bem Claro Muitas coisas que podem ser feitas E aqui Finalmente nós temos alguns cartazes Que a gente vai focar aqui Olha só As constelações, né? Na astronomia moderna Uma constelação É uma área definida Da esfera celeste Essas áreas são agrupadas Em torno de asterismos Padrões Aparentemente próximas Umas das outras E aqui o sistema solar E finalmente O buraco negro, né? Dentro do planetário, né? Que eles colocaram dentro do planetário Certo O buraco negro Que seria toda essa tradução Que vocês colocaram Lá dentro do planetário Isso E o sistema solar, né? Missão cumprida, Eliane? Graças a Deus E graças aos alunos Principalmente, né? Que é tudo mérito deles Sem dúvida alguma Nós temos aqui Que já foram minhas alunas A Rebeca e a Elismara, né? Que eu tenho certeza Que muitos se esforçaram por isso Gostaria de falar alguma coisa? Sim? Pois não, Rebeca Vem aqui Pois não Essa é a Rebeca Aluna do primeiro ano Do ensino médio, né? Eu achei muito legal Que foi a Elismara Que deu a ideia Ela falou, tipo Vamos fazer o céu Aí que começou, né? A pesquisar E a gente está muito feliz De ter realizado isso Com certeza, Elismara Que gostaria também de falar Olha, nós agradecemos realmente O empenho dos alunos Eu acho que tudo é uma equipe E a equipe tem feito De uma forma muito bacana É toda a escola unida Para fazer essa feira de ciência Ficar cada vez mais interessante Fique ligado Que tem muita coisa legal Que a gente vai mostrar ainda, hein? Fique ligado Ok, vamos agora para mais evoluções Afinal de contas O homem vai evoluindo conforme o tempo E nós temos aqui O entretenimento áudio Para muitos jovens Eles desconhecem, por exemplo O que é isso daqui É uma fita cassete Do sambista Martinho da Vila Fita cassete A gente abria isso aqui Olha só Colocava aqui, ó Cadê onde é que está? E é Quando não cai Mas enfim Colocava aqui E é claro Você dava o play E dava certo Depois a gente encaixa aqui direitinho Porque enfim Agora encaixou E do lado de cá Nós vemos, por exemplo O rádio O rádio Que nesse tempo Aqui até que ele está adaptado Mas existem rádios Dessa época Que não existia nem energia elétrica Que é mostrado no filme Dois Filhos de Francisco Em que a É o rádio que pertenceu Ao pai do Zezé de Camargo O mesmo modelo Melhor dizendo Então é um rádio antigo Da SEMP E Oi professora 1951 Quer dizer Em 1951 Era um luxo Esse aparelho E é claro Que não havia nem as emissoras De frequência modulada E sim as AM De amplitude modulada E aqui pessoal Um 3 em 1 Porque 3 em 1 Toca disco Toca fita E rádio AM FM Então você colocava Aqui, ó E a música Rodava E depois o bracinho Voltava pra cá É um É um compacto simples É um disco Que se usava também Naquela época Que aqui as evoluções Nesse cartaz aqui O Léo Tá mostrando aqui pra gente Que são as evoluções Da época Desde os primeiros aparelhos De VT E tal E a tecnologia Foi aumentando Só que Não só Áudio Mas imagens Olha Antes pra você escrever Um documento Você ia até A máquina de escrever Você digitava Não Você datilografava Aqui Depois você puxava Essa alavanquinha Pra mudar A linha E depois Aí que você Pegava E ai de você Se você errasse Se errasse Tinha que fazer de novo Aí veio o que? O computador Que não precisa nem falar Da comodidade que ele tem Você errou Você vai lá Corrige E não precisa fazer novamente E do lado de cá Algo ainda mais antigo Que é A evolução do pilão Professor Eliane Esse aqui realmente Não é do meu tempo E nem do seu tempo Mas a gente pode Ter uma base Isso aqui era o que? Pra socar arroz? Isso? Arroz Uns utilizavam café Paçoca de carne Fazer amendoim Fazer paçoca Então Tudo muito artesanal Era uma coisa De muita utilidade Aqui é uma torradora de café É isso? Torradeira de café? É um torrador de café Que ele torrava o café O moinho Aqui pode ser tanto de Esse aqui pode moer pimenta Como pode moer carne também Não O de carne é aquele ali Ah tá Por que essa diferença? Esse aqui é mais Ele quebra mais a pimenta? É isso E aquele lá já é pra moer a carne É mais ameno, né? Ali é tradicional Garrafa de café Que a gente já conhece Aqui vai ser uma moringa Pra água, né? Algumas coisas A gente ainda se recorda Da época da nossa infância E aqui O que que é? Um despertador, né? É Um despertador No tempo que não tinha celular A gente usava despertador 1900 Olha o peso disso aqui, gente Mas onde que foi adquirido Esses produtos? Tudo guardado de famílias Olha só que bacana A gente vê Como que os familiares Conservam as coisas Apesar da evolução Fala que o Brasil Tem coisa muito descartável E não é bem por aí Olha só Um aparelho de celular Talvez um dos primeiros, né? Da Motorola Ainda era de anteninha Aquela coisa toda, né? E você ligava Enfim Só era só pra ligar Ou no máximo Mandar uma mensagem, né? E os demais foram evoluindo Hoje tem o WhatsApp E outras coisas mais E olha só Um videogame, né? Um Atari Um Atari, né? Que era o luxo, né? Olha só Aqui era o controle remoto Tu ia pra lá e pra cá E enfim Era o sonho de consumo De muitas crianças, né? Eu lembro quando eu tinha 17 anos Faz pouco tempo Eu tinha o sonho De ter um desse aí E o Pac-Man Era o come-come Era todo mundo Que podia ter Muito legal E do lado de cá Olha aqui, ó Nós temos o ferro, né? Que é o ferro na brasa Olha só Explique aqui pro nosso público, né? Pra quem ainda Não conhece o ferro na brasa Eles queimavam Colocavam a brasa aqui Brasa aqui dentro, né? Do ferro Pra poder passar as roupas E sem contar que é muito pesado, né? A dona de casa pegava no pesado mesmo, né? Fixo de ação, né? Sofria muito E esse daqui é o Avapor, né? Que é outra realidade, né? É o moderninho de hoje Super leve Prático, né? E eu me lembro que quando eu comprei O meu primeiro videocassete Era um luxo, né? Olha só Nós temos esse aqui Que é um quatro cabeças Que já era evolução naquela época E olha só Os filmes que você colocava aqui Eu não vou nem me arriscar e colocar Porque eu já quebrei o negócio ali Vamos lá Olha só Ah não Outra Tem que fazer certinho, né? Então a gente colocava desse lado Olha só Tinha até a setinha pra indicando Pra que lado tu colocava E aí chegava A fita rebobinava E viria pra cá E o DVD, né? Que a gente já é mais contemporâneo Esse televisor de tubo Que também já ficou obsoleto, né? Uma vez que hoje já virão as TVs digitais As Smart TV, né? Então é os avanços tecnológicos Que foi abordado pelos alunos dos segundos anos É isso? Dos segundos anos Do diurno e do noturno E o material Todas as famílias cederam aqui? Os alunos Os materiais são os próprios alunos Os familiares deles Que eles trouxeram pra escola Pra fechar A evolução das magrelas Seria Das bikes, né? Das motos E aqui Aqui as motos Quando começaram Anos 80 Anos 2015 E finalmente Essa máquina aqui Que é 2017 Olha só Essa é a máquina Essa é a máquina, né? Muito legal Bacana Então toda essa evolução Foi colocada aqui com os alunos Dos segundos anos É isso, pessoal Agora a gente vai mostrar Do lado de lá Algumas outras coisas mais E é a sala das evoluções Bem, pessoal E nós estamos agora No tempo da evolução Porque afinal de contas Este é o tema Da nossa feira de ciências Que é a evolução do homem Ao longo do tempo E nós vamos agora Entrar no túnel do tempo Essa entrada A gente vai ver A evolução tecnológica Administrada Pela professora Fabiana também E nós vamos Através Desse túnel Mostrar aqui Ao nosso público Como foi a evolução Da tecnologia E a gente entra aqui Leozinho Na parte de cá Nós temos aqui A evolução da escrita Como foi colocada A escrita suméria Como ela começou Através dessas figuras aqui Eram colocadas As mensagens Que os homens primitivos Passavam Para os demais Aqui já A evolução bíblica Com careta tinteiro Aqui o nome Das pessoas Que elas molhavam Até aqui E escreviam As suas mensagens Para as outras pessoas Aqui nós já vemos Na parte de cá As cartas Que foi durante muito tempo O meio de comunicação As pessoas mandavam carta Depois de uma semana Chegava até o seu destino E claro Tinha que ter o CEP Aquela coisa toda O remetente Quem mandava E para quem ia Normal Olha só Esse telefone De disco O termo DISC Vem justamente Dessa época Essa época Por exemplo Se eu quisesse Ligar agora para a escola Três Olha só Quatro Quatro Dois E é claro Que aí a gente Ia completar a ligação E evidentemente Daí o termo DISC Porque você discava Literalmente Hoje você digita Vemos aqui A borracha Para da astrografia Porque você escrevia Errava Você tinha que consertar O seu texto Como a gente já mostrou Na outra sala de lá Os computadores Uma coisa que ficou Bem obsoleta Para os computadores Seria os Disquets Que era colocado Lá no CPU E aí arquivava Alguns dados Depois vieram os CDs Hoje é tudo No pendrive E aqui a evolução Da impressão Que era colocada Você colocava aqui E evidentemente Saia a mensagem Que você mandava Muito antes disso Nós tínhamos o fax Que é o fax Que você mandava Também A mensagem Para outras pessoas Que foi a evolução Comparada Com o telefone Aqui Nós já mostramos Na outra sala também Que é a evolução Do rádio Que começou assim E hoje é Mais compacto E havia até Os famosos Discos de vinil Como a gente já está Registrando aqui Do lado de cá Os telefones Comuns E também Celular Conforme nós já mostramos Também Este televisor Olha só Que é um televisor Da Olha que coisa curiosa Da National Para que vocês tenham uma ideia Já fazem 30 anos Que a National Virou Panasonic Então Houve essa alteração E aqui As câmeras fotográficas Olha só Eu fotografava E daqui Algum tempo O fotógrafo Revelava Hoje é tudo Muito mais imediato Os monóculos Olha só Você fazia As primeiras fotos Em cor E saíram nos monóculos Porque eram negativos Que você colocava Os olhos aqui E verificava Como é que saiu A foto depois E finalmente Aqui é um conto Um livro De Machado Você pode falar com a gente Meu anjo Vamos lá Machado de Assis Dois contos Feito Um livro Que as pessoas Acabavam lendo Que foi O princípio Começou com a escrita E se encerra com a escrita Porque afinal de contas Quem não sabe escrever Não se comunica Correto? Correto Você é aluna Bianca Do primeiro A Do primeiro A E aí Como é que foi Esse empenho A professora De orientação E vocês foram criando Ao longo do tempo Ah, e a professora De orientação De nós criarmos o museu Aí cada aluno Foi pegando alguma coisa Antiga que tinha Em algum lugar Tinha em casa E todo mundo Montou o museu Foi aquela coisa assim Bem coletiva Todo mundo participou E agora né Leozinho A gente vai saindo aqui Tem a saída aqui Bonitinha né Vamos lá Puxa de cá E dá pra sair de cá A saída Do túnel do tempo E pra fechar Nós temos aqui Esse jovem Que está datilografando E não pode errar Qual o seu nome Por favor Guilherme Fala Guilherme Então Você está registrando aqui Todas as pessoas Que passam E não pode errar O nome Porque senão Você vai ter que tirar A folha E registrar Tudo de novo Hoje com o Word É tudo muito mais simples Hoje Você errando Você já apaga E volta Aqui Tem que tirar Tudo da folha Isso é material Eu lembro Quando eu aprendi Datilografia Há algum tempo atrás Tinha toda essa Essa coisa De você aprender Ser um bom datilógrafo Tem que ter rapidez Aquela coisa toda Tá certo pessoal Então está aqui O registro Da linha do tempo Através Deste túnel Que as pessoas Atravessou Só aqui Leozinho Olha só MATE Muito bem escrito Museu Antônio Tanuri Comunicação E tecnologia E então Nós pegamos aqui Essa linha do tempo Esse túnel do tempo Onde nós mostramos A evolução Da tecnologia Do homem Na comunicação A Feira de Ciência Tem as suas curiosidades É claro que há experimentos E nós estamos aqui Com o Felipe E com o Diego Primeiramente o Felipe E o Diego Vai falar A respeito Desse experimento Aqui O que é isso aqui Aqui o nosso experimento É eletrólise da água Ou seja Um combustível renovável Que não polui Não faz mal No nosso meio ambiente Aqui no experimento A gente utilizou Água, bicarbonato De sódio E Cinco volts De energia contínua A água pura Em si É um mau contorno De energia Ela não conduz De energia Adicionando O bicarbonato De sódio Que é um eletrólito A água Ajuda a contabilidade De energia Nela Mais cinco volts De energia contínua Ocorre a reação química Entre o polo positivo E o polo negativo Que separa a fórmula Da água A fórmula da água É H2O A hora que ocorre Essa reação química Fica dois H2O2 H2O2 H2Hidrogênio O oxigênio O hidrogênio É um combustível Forte Sustentável Que nem Oca Gasolina Só que ele não Solta fumaça Nenhum Solta somente Vapor de água E vapor de água Como todo mundo sabe Não faz mal Pra ninguém Então aqui a gente Vai demonstrar O que é o hidrogênio Eu vou me afastar Porque vai sair fogo Aí ou não Como é que é É A causa Uma pequena explosão Mas sem fogo Sem Tanto Não solta Poluência Solta somente Vapor de água Então vamos dar uma olhadinha, a gente vai fazer a narração enquanto o Leozinho mostra. Ok, então essa explosão é causada por? O hidrogênio que ocorre a ação química que separa o hidrogênio que está dentro da água. E vocês aprenderam, você é o Felipe, você é o? Diego, como é que vocês aprenderam isso daí? Qual foi o professor que deu orientação? Eu gostaria que você falasse a respeito disso. Mas a gente queria que achasse uma coisa que não poluísse nosso meio ambiente, como está poluindo hoje as indústrias e o carro. Aí conversamos com o tio Daniel, com a professora Ivanilda de Ciências, para fazer um projeto. Pesquisamos e pesquisamos e achamos a eletrolis da água. Achamos legal, preparamos e hoje estamos aqui. Então vocês tiveram orientação dos professores e mais essa descoberta, né? A gente nota aqui que é uma chavinha de botijão de gás, né? Que é colocado. Porque a gente não achou outro para fazer na hora. E como é de ferro, a gente achou melhor colocar uma coisa mais resistente para não aguentar. Qual seria a outra opção que não é essa? Bico de torneira normal, entendeu? Só para conectar a borracha. Nós estamos aqui com o Daniel, ele que é acadêmico também, faz parte do programa institucional de Bolsa de Iniciação e Docência, o PIBID. Bem, nós estamos aqui, Dani, com esse aparelho microscópio e a cebola. O que tem a ver o vegetal com o microscópio? Então, aqui nesse experimento aqui, nós pegamos a epiderme da cebola, que é a pele da cebola, e colocamos para exposição no microscópio, né? E através disso daqui, desse microscópio óptico, você consegue ver isoladamente cada célula, tipo um tapetinho de células da cebola em si. É um vegetal que a gente usa para tempero, aquela coisa toda, e que a gente não sabe da importância que ela tem, né? Exatamente. Ela é um alimento de suma importância para o nosso organismo, né? Evita muito... Ele teria muito problema com o nosso organismo se não tivesse a ação da cebola no nosso organismo. As crianças estão olhando aqui, né? Pelo microscópio. O que você consegue ver aqui? Dá uma olhadinha lá, ó. O que você está vendo aqui, garoto? Qual que é o seu nome? Wender. Olha lá, Wender. O que você está enxergando aqui? Um monte de vermelho e branco. Olha lá, esse vermelho e branco, então, seria as células da cebola. Seria as células da cebola. Tem um negocinho preto também, além do... É? Aí, bacana, então... Esse negocinho preto seria como se fosse o núcleo da célula. Ele consegue observar até isso. As células separadamente. Muito bem. E aí, claro, né? As pessoas vão conhecendo a olho nu, que é a importância da cebola, inclusive, para o nosso organismo. Isso, exatamente. A cebola, ela é um alimento de suma importância para o nosso desenvolvimento como ser em si, né? No caso de infarto, AVC, ela evita várias... A melisa bastante. A melisa bastante, né? Ela teria uma... Uma pessoa que consome bastante cebola tem menos chance de ter um infarto, um AVC. Ótimo, além de ser um delicioso tempero, né? E aqui, pessoal, nós percebemos, né, Dani? Essa célula procariótica, né? Que são aqui, essa árvore com diversos tipos de... Aqui nós temos peixe, mas peixe em árvore. Como é que você explica isso aqui? Aqui a gente fez um levantamento de uma árvore filogenética, que parte sempre do ser mais simples para o ser mais complexo. Nessa árvore aqui, a gente pode ver seres, por exemplo, que teriam ancestralidade com o ser humano, o ser humano moderno hoje. Então, na base dessa árvore aqui, nós temos os seres mais simples, que são os diplópodes, os crustáceos, os aracnídeos, que são os insetos. E, de acordo com a linha evolutiva, vai aparecendo, né, através dos quinidários, os quinidários são os seres mais simples. Os esponja... é... os poríferos. Os poríferos são os seres mais simples que tem nessa árvore filogenética. Após eles, vem os quinidários. Após os quinidários, já vem os protozoários, né? Os protozoários, bactérias, já são os seres mais evoluídinhos, né? E, assim, vai aumentando a cadeia evolutiva, até que se chega no encontro do ser humano. A gente encontra um ancestral comum de vários animais, através dessa árvore aqui. E aqui, pessoal, nós vamos percebendo, né, algumas experiências que foram realizadas pelos alunos, né? Microscópio caseiro simples. Aqui, Daniel, no caso, o cara coloca o olho ali e vê o quê? Peraí, deixa eu ver. É. É, não é aqui. O buraco é em outro lugar. No caso, ele colocaria uma exposição de laser aqui, né? Ah, sim. E aqui dentro dessa seringa, ele colocaria uma água poluída. Sim. E nessa água poluída, através do... A gente colocava ele mirado certinho na gota de uma seringa, né, dela. Numa gota que sai ali naquela seringa. E o laser dispara o sinal dele na parede. E através disso, você consegue ver micro-organismos na água que está presente ali, circulando na água, nessa gotinha de água do microscópio. Do microscópio. Aqui, monitor de pressão venosa, bomba e parina. Quer dizer, o que... Essa daqui é uma maquete aqui, para demonstrar o processo da hemodiálise no ser humano, né? É um... É interessante, quer dizer... É como se fosse uma representação no processo de hemodiálise. Dá para explicar como é que é esse processo? Olha, aqui é a pessoa. Vamos lá. Ele não está aqui. Mas enfim, eu acredito que seja o processo, né, de hemodiálise de uma forma, explicitamente com outro material. Ok. Ele passa aqui no caso, ó. Ele entra no... Ele tem uma ligação aqui fora, né? Que seria uma numa veia do paciente e o outro na outra veia. Que um vai retirar o sangue do organismo dele. Vai fazer o tratamento da filtragem. Que vai passar pelo clamp de detector de ar. Depois ele passa pelo monitor de pressão venosa, né, tudo. Passa pelo dialisador e aqui tem a bomba de heparina. A heparina é um componente que eles usam na filtragem do sangue. Aí injeta isso daqui, passa pela bomba de sangue, sai por esse monitor de pressão arterial e é devolvido no organismo. Limpo o sangue, né? Purificado. Bem, Dani, aqui do lado de cá, algumas maquetes, né, da evolução do homem, do hospital. Aqui do lado de cá a gente vê também a célula eucariótica, né, animal, vegetal. Enfim, várias evoluções que aconteceu no decorrer do tempo, né? E aqui tá a parte de ciências, né, que a gente tá mostrando ao nosso público telespectador. A gente, evidentemente, tá vendo que tudo que foi elaborado foi feito com muito carinho pelos alunos e com o apoio dos professores. E aqui a célula eucariótica animal, né, que depois a gente vai também fazer uma explicação a respeito disso. E nós temos ali a extração do DNA. Vamos rapidinho ali, Léo, com aqueles acadêmicos do PIBID, pra que eles nos mostrem como é que é isso, né, pra gente poder, evidentemente, mostrar ao nosso público telespectador. Bem, pra saber a paternidade legítima, hoje necessita do quê? Do DNA. Mas o DNA é muito além disso. E nós vamos falar agora com um acadêmico cujo nome é... Wesley. Wesley, vai falar um pouco sobre a extração do DNA. Como que é feito aqui? Explica ao nosso público. Então, a gente aqui faz a extração de DNA, né, você vai segurar. Pra você. Pra você. Pra você, a gente faz a extração do DNA da seguinte forma. Ela é bem superficial, porque não dá pra gente ver realmente o DNA. Só se a gente colocar lá no microscópio eletrônico, ainda assim, não consegue ver certinho a dupla hélice. Então, como que a gente faz? O experimento consiste em o quê? Aqui a gente tem a banana, tem o morango e também a gente faz a mucosa bocal. Eu acabei de fazer aqui da banana, ó, e eu tô terminando de fazer o do morango, ó. É assim, a gente pega o morango, a gente maceta esse morango bem amacetadinho, deixa bem líquido. Depois a gente deixa assim do lado, pega o becker, faz uma solução de água, detergente incolor e sal. A gente faz essa solução, mistura certinho. Pega o morango macetado, joga nessa solução e mexe, deixa agir por alguns minutos. Depois que a gente deixou lá por um tempinho, que fez todo o processo químico desse experimento, ele vai ficar mais ou menos assim. A gente vai coar ele, vai pra tirar as camadas mais grossas, orgânicas, né, pra não atrapalhar o experimento. Aí a gente deixa assim, ó, faz um suquinho, desse jeito. Depois a gente pega o becker, pequenininho, a gente pega um álcool bem gelado, ele tem que ser bem gelado. A menina foi pegar o álcool, né, que aqui já tá quente. Aí a gente pega aqui, cadê ela? Acha a Denise lá. A gente pega esse álcool e coloca, bem devagarzinho aqui, ó. A gente vai pôr no... O que vai acontecer? A mistura, né, a mistura do álcool com... Uma mistura heterogênica aqui, onde vai ter a separação do DNA com a solução. A gente percebe, nós percebemos que já tá tendo uma diferença aqui, né, a parte vermelha e a parte branca, né, do álcool. Aí espera um pouquinho, porque tem que ir subindo, o DNA ele vai subindo. Tá subindo aqui, ó. Acho que assim dá pra ver melhor, ó. Tá vendo ali, ó. Tá subindo uma... Como se fosse uma fumacinha, uma camadinha branca. O que que aconteceu aqui, a reação? O sal, ele vai desnaturar essa célula, esse DNA, vai tirar toda a água dele e vai deixar ele sem água nenhuma. O detergente ele vai formar como um detergente mesmo, ele vai limpar toda aquela camada lipídica, aquela gordura da célula, vai dissolver a célula. Vai tirar toda a gordura dela. E aí, o álcool gelado, quando a gente desjoga o álcool, ele vai subir pra cima, vai desnaturar e vai subir o DNA. Aí aqui é o DNA, ó. Acabou de sair, ó. Ele acabou de subir, ó. Esse é o DNA. Tá vendo? Essa forma então que é feita a separação, né, pra gente saber, evidentemente. Quer dizer, é tudo muito claro. Ciência, ela é muito objetiva e exata, né. Ela, ela, dificilmente ela erra. Dificilmente ela erra. Não, ela tem os seus erros, né, mas a gente, com os erros, a gente vai aprendendo mais, né. Então, esse é o experimento. Ele é simples, ele é só pra gente ver mais ou menos como que é o nosso DNA. Isso. Ok. Nós temos aqui, esses aqui que são medidas, né. São medidas, né, pra... Esse é um becker pequeno e esse é um becker médio. A gente só usa isso e um pilãozinho. Entendeu? Perfeito. Então, pessoal, a sala de ciências acho que tá concluída aqui. A gente já mostrou alguns experimentos e é bastante interessante, né. Nós vimos como é feito a nossa ciência. Até pra fechar, Leozinho, tem essa frase aqui muito bacana. O DNA humano é como um programa de computador, mas muito mais avançado do que qualquer software jamais inventado. Com certeza. Tomar que isso nunca deixe acontecer, senão o humano vai perder importância, né. Vai. Tá certo, pessoal. Nós conversamos aqui, então, com os acadêmicos do PIBIT e também com alunos que estão mostrando os experimentos aqui no nosso Informativo Canal 10. Hoje, especial da escola Antônio Tanuri, na Fira de Ciências. Polo Esporte. A mais bonita e com o maior estoque de toda a região. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos é com a Polo Esporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos, troféus e tudo o que você precisa para o seu esporte favorito. Na Polo Esporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamento de toda a região. Polo Esporte na Rua Brasil, no centro de Ferdadópolis. Aqui você encontra produtos e qualidade para que você melhore ainda mais o seu desempenho esportivo e qualidade de vida. Ligue já e compre seu material esportivo na Polo Esporte. Pone 3463-9001. Polo Esporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Para Polo Esporte, seu esporte é nossa paixão. Supermercados Pessoto. Pessoto Flex na Avenida dos Arnaldos. Pessoto da Coab Antônio Brandini e Pessoto Extra no CDH. São três supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado. Flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha, restaurante e cafeteria. Pessoto, sempre com o que há de melhor para você. No Pessoto Flex, Pessoto Extra e Pessoto da Coab Antônio Brandini, você compra muito mais. Sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessoto. Precisando de dinheiro? Fácil e rápido? RealCred. Venha para a RealCred. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. Na RealCred, você tem crédito consignado com a melhor taxa. E fique atento na dica que a RealCred vai te dar. Se você vai reformar, construir ou comprar, não compre a prazo não. Compre à vista com o crédito consignado do INSS da RealCred. Assim, você fará o melhor negócio. Confira os planos de crédito consignado do INSS que a RealCred tem para você. E também com financiamento e refinanciamento de carros, motos e caminhões. É rápido, é fácil, é RealCred. Avenida Milton Terra Verde, 989 do Centro. RealCred. PIG 173463-3291. RealCred. Desde 2003, com você. Quando você pensa em posto de combustível, você pensa posto Boa Vista. Tradição, qualidade e atendimento de primeira. Gasolina, etanol e diesel. Com a qualidade Ipiranga. No posto Boa Vista, você tem troca de óleo e uma ampla loja de conveniência 24 horas. Na Avenida Ângelo Delgrossi, número 57. Aqui o seu carro agradece. Posto Boa Vista. O melhor caminho é aqui. Vai praticar esportes? Passe na Esporte U. A loja que incentiva a prática de esportes. Temos a melhor loja em roupas, tênis, chinelos, bolas, luvas, mochilas, moda fitness e muito mais para você. Na Esporte U você tem o melhor atendimento, qualidade e preço baixo. Não importa o esporte que você pratica. Aqui você encontra o melhor para o seu esporte. Futebol, ciclismo, academia, luta, basquete, natação, tênis e todos os esportes que você mais gosta. A Esporte U fica na Rua Brasil 2040 no centro. Esporte U, porque a vida pede sempre mais. A área de humanas é sempre muito bem representada. Afinal de contas aqui são cinco. Cinco disciplinas envolvidas aqui. Sociologia, filosofia, história, geografia e também uma outra que eu não me lembro agora. Geografia, história, enfim. Nós vamos conversar agora com a professora Luísa. Ela que vai falar sobre o que foi esse trabalho com os alunos, enfim, com todo mundo que esteve empenhado para realizar essa Feira de Ciência. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, e vocês? Sempre muito feliz de estar falando com você. Luísa, aqui tem várias maquetes sobre a evolução. O que você trabalhou na área de História com os seus alunos? Ao longo do ano a gente vai trabalhando os diversos conteúdos. Livro didático, apostila, pesquisa, né? Quando chega no fim do ano, no final do evento, aí culmina com o produto final que é colocar na prática o que eles aprenderam no dia a dia. E aqui é uma evolução, né, Luísa? A gente nota que vários alunos fizeram a linha do tempo, né? Como houve o desenvolvimento de várias coisas aqui e eles desenvolveram isso daqui. Seja na área de Geografia, de História, de Sociologia. Isso, né? Eles trabalharam a energia eólica, né? A partir dos moinhos de vento. Trabalharam a roda d'água. As hidrelétricas, o histórico disso, trabalharam a locomotiva a vapor e o barco a vapor. Contando a história dessas evoluções. Como elas foram desenvolvendo e o homem com a sua tecnologia foi melhorado, né? A história era fascinante. Ela tem muitas coisas legais que a gente pode despertar no aluno. Dentre elas a criticidade. Ser crítico sempre. Ser crítico sempre. Sempre. Sempre colocar uma vírgula nos pontos finais. Aliás, vocês viram lá fora que teve um painel de hip hop, né? O pessoal cantando pra nós. Sim. Eles cantaram algumas críticas sociais muito interessantes, tá? Também. Isso mostra realmente o que é a evolução do homem, né? Nós agora vamos aqui fazer uma viagem no tempo com os nossos alunos e vamos ver o que eles têm pra nos falar. Muito obrigado, Luísa. Obrigada a vocês. Bem, nós estamos vendo aqui um barco lindíssimo, muito bem feito, desenvolvido pelos alunos Maria Eduarda, o Vitor e a Larissa e o João Vitor, né? E Júlia. Vamos lá então. Vamos conversar então, Maria Eduarda, você que foi uma das que construiu esse barco. Que material que vocês utilizaram? Eu usei papel paraná, EVA, isso aqui foi feito de um plástico durável e é só isso que foi feito, sabe? Foi bem simples. Ficou muito bonito, vamos combinar, né? É, realmente, ficou bonito. Aí a funcionalidade dele, ele tem um motor a vapor, que é com carvão. Aí o calor faz as rodas girarem pra ele poder andar e tem uma roda dos dois lados, do lado de cá e do lado de lá. E ele foi criado pelo James Watt e foi mostrado pela primeira vez em 1543. Há séculos atrás, na época até do descobrimento da América, já havia esse barco a vapor. Sim, pra locomoção de barcos grandes sem a vela, né? Ok, porque até então o vento levava e o barco ia conforme o barco levava, né? E aí não, passou a ser direcionado a partir do barco a vapor. Sim. Ok, então o material que vocês usaram. E quanto tempo vocês demoraram pra fazer o barco? Praticamente mais de um, quase um mês, mais de um mês. Mas valeu a pena que ficou realmente muito bonito, Maria Eduarda. Olha só, vocês estão de parabéns. Eu acho que todo o trabalho é de equipe. Sobre orientação da professora ou do professor? Luísa. Luísa, a professora Luísa, que mostrou a evolução do tempo. Parabéns, viu? Obrigada. A história é acompanhada também através de protestos. Os protestos podem ser feitos através de mensagem, através de poesia e através também da música. Nós estamos aqui com dois representantes do movimento hip-hop, o John Miller e o... Ricardo. Ricardo. E como é que é essa crítica social? Quer dizer, motivos pra criticar o estado que a gente vive hoje tem bastante, né? Mas eu gostaria que vocês falassem a respeito disso. Como é que surgiu? Como é que vocês se apaixonaram pelo hip-hop? Então, o hip-hop, ele é... Querendo ou não, ele é o único dos elementos musicais que dá a voz pra nossa raça, né? Dá a voz pro preto, pra gente falar o que é o racismo, debater o racismo. E não só o racismo, como a desigualdade social, os outros tipos de preconceito contra a mulher, contra a criança, que a gente vê muito aí hoje no Brasil e vê pouco, discute pouco isso. Então, o hip-hop é uma forma, um meio de oportunidade de a gente debater mais, falar mais e criar mais conhecimento pra, no fim das contas, não existir mais o racismo, o preconceito, essas coisas que nos atingem aí diariamente. O líder dos Racionais MC não gostava de aparecer na mídia, porque ele considerava que iria contra os ideais deles. Mas essa razão faz com que eles são contra o sistema que está. Eu gostaria que vocês falassem a respeito disso. Olha, a mídia em si, ela não é uma fonte muito confiável, sim, porque ela pode ser muito manipulada. Tanto que já foi, é e vai ser. Porque é uma forma de se manipular as massas, né? Você consegue ter a população a seu favor ou contra alguém. Principalmente pra quem está no poder, isso é uma coisa muito importante. Poder manipular, pra conseguir o que quer, né? E hoje em dia você não vê muitos artistas, principalmente do hip-hop na televisão. Por quê? Querendo ou não, é um meio que não abre tantas portas, igual vocês. Vocês abram as portas pra gente, pra falar, pra gente debater. Isso aí você não vê diariamente. Você não vê em outras redes, em outros lugares. Então é muito mais difícil chegar ao hip-hop, pras as pessoas que precisam que o hip-hop chegue. É uma terceira força hoje chamada internet. Hoje o YouTube, você postou lá, as pessoas vão seguindo aquela coisa toda. E se torna até uma mídia muito mais direta. Isso ajudou bastante, não foi? A internet é um meio de comunicação mais independente do que a televisão. Você consegue abrangir mais assuntos, mais coisas e não tem aquela restrição que a TV tem. Então você consegue falar de mais assuntos, não só do preconceito racial, como a mulher que foi estuprada, a criança que perdeu um pai. O cotidiano do submundo? É o cotidiano mais violento mesmo, que é o que a gente passa aqui, querendo ou não, é o que a gente vê em muitos lugares. Principalmente aqui em Fernandópolis também. Não é porque a cidade é pequena que não existe o preconceito, que não existe o racismo, existe também. A gente tem que olhar, tem que visar e conscientizar as pessoas do que fazer, do que estudar, como se manter em frente ao preconceito. Pra fechar, dá pra fazer um pequeno trecho de vocês? É assim, ó, mais ou menos. Vou pegar o trânsito. É assim. O vento na cara, a brisa me ampara. O tempo não para, o carro dispara. Humana pavora, em casa manhora. Queria mesmo ver o filho na escola. Escondida ela chora e pede pra Deus. Senhor, por favor, que cuide dos meus. A rima pesada, vivida e sentida. Caneta quebrada, relata minha vida. São versos escritos com dor e clamor. No caderno do ódio, compõe o amor. Querendo entender o motivo e o porquê. Se o tempo todo eu penso em você. Ok. Conversamos então com os nossos MCs, cujo nome é? John e Ricardo. John e Ricardo. Parabéns pra vocês pelo bom trabalho, tá ok? Dando sequência aos experimentos que nós estamos mostrando aqui na nossa feira de ciência, nós estamos vendo aqui o solo, né? E aqui o pós-solo. Vamos começar pelo Jobber. Explica pra gente o que é o trabalho de vocês. Vem pra cá, Jobber, por favor. Você vai falar pra nós o que foi esses experimentos aqui. Aqui é um solo de uma maneira, aqui de outra. Explica como tá colocado. O solo, esse daqui é o solo sem a vegetação, sem a proteção da vegetação. E aqui é o solo com a vegetação, a proteção. Então, aqui ó, tem dois quilos de terra vegetal e aqui também tem dois quilos de terra vegetal com... Aí, aqui eu vou colocar... O piche pra representar vegetação. Sim, o piche pra representar vegetação. E aqui eu vou colocar um litro de água. Um litro de água. Você vai colocar um litro de água nesse piche que tem essa vegetação aí, essa plantinha. Vamos lá. Passa por lá de cá, meu. Acho que aí você explica a outra parte, né? Você é a... Pamela. Pamela, vamos lá. Pamela. Peraí. Ela tá colocando ali, né, a água. Pra representar a água que vai escoar. A água da chuva. Essa é a representação da água da chuva que vai escoar na vegetação. Aí vai cair dois tipos de água. A gente vai fazer o experimento com a água, com o solo com a proteção e o solo sem a proteção. A gente vai fazer a diferença dos dois tipos de água. que vai escoar pelos cios. Essa é a água sem a proteção? Sim, essa é com a proteção. Com a proteção, né? Ok, nós vemos aqui. Ela é mais clarinha do que a... Provavelmente do que a outra que vai aparecer. Ok, as raízes seguraram e fizeram com que elas se... E agora nós vamos ver a outra experiência que é... É com o solo desnudo, sem a proteção. Sem a proteção, né? O que pode acontecer, quer dizer, incentivando sempre o homem a plantar. Sempre. Isso. E dizer não ao desmatamento. A cada um centímetro de solo demora um milhão de anos para construir. Aí isso é o que acontece com o solo desnudo, sem nenhum tipo de proteção de raiz de árvores, né? Vai ficar cada vez mais sujo, mas não aproveitava, quer dizer, é muito melhor o homem plantar. É muito melhor o homem aproveitar a terra, mesmo porque é a terra que nos dá o alimento. Isso, exatamente. Aqui temos a aerosão do solo, por causa da água. O solo por causa da água, por quê? Não plantou, o que vai acontecer, pessoal? Vai ficar esburacado o solo, vai perder e não vai ter utilidade alguma, né? Aí a gente vê a diferença entre as duas águas. Uma água, essa água mais limpa, é porque devolveu... Por revestação. Isso, passou pelo solo com a proteção, com a proteção e a água ficou bem mais limpa. Essa é a água que vai escorrer pelo rio. E também, a água sem a proteção, vai acontecer o assoreamento, que é a acumulação de barro no fundo dos rios. Então, essa é a diferença com a proteção e sem a proteção. A proteção são o quê? As plantas, as árvores, os matos. E isso tudo que acontece no nosso bioma brasileiro. É, temos que cuidar dos nossos biomas, porque cada região tem o seu e devemos cuidar cada vez mais. O Brasil é rico, só basta ser bem administrado e bem colocado para que a população não padeça com as suas carências, né? Quer dizer, aqui tudo que se planta dá. Isso, e essa é a importância da vegetação no solo. Exatamente. Nós conversamos então com a Pâmela, com a Maria Eduarda, Gabriele, o Jober. E do lado de cá, nós falamos agora a respeito dos solos. E agora nós vamos falar sobre, aqui tem alguns mapas mundes, nós vamos conversar com o Gabriel e o David. Gabriel e David. Vamos falar a respeito desse trabalho, né? Vamos do lado de cá. Olha só, nós temos aqui alguns mapas mundes. Vocês podiam explicar para a gente, Gabriel e David? Vamos lá, soltando só um pouquinho mais o fio aqui, Léo. Vamos lá. Vamos lá, Gabriel. Aqui está representando as quatro estações do ano. Aqui está a primavera, que é o hemisfério norte e o hemisfério sul. O sol bate igualmente dos dois lados, que forma a primavera. Já no verão, o sol bate mais no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Só que também bate sol no hemisfério norte. Só que aqui a gente chama de verão e aqui é inverno. O outono é a mesma coisa que a primavera, que bate sol igualmente no hemisfério norte e no hemisfério sul. E aqui, no inverno, bate mais sol no hemisfério norte, que aqui a gente chama de verão. E no hemisfério sul, que é o inverno. As quatro estações, né? Cada uma dura três meses, né, David? E cada uma tem uma característica, né? Aqui, então, na nossa região, prevalece o clima tropical. Ok? E vocês tiveram a orientação para saber que cada movimento que tem é uma alteração da estação. É, a cada 90 dias é uma estação. Que no caso, três meses, o planeta roda um pouco e muda de estação. Ok, muito bonito, muito bacana. Bem, pessoal, nós temos aqui outros trabalhos que foram desenvolvidos. Aqui, né, professora Luísa? Aqui é um... como é que a gente pode chamar isso aqui? É uma roda d'água, né? Você podia explicar para a gente, por favor? A roda d'água era o seguinte, a água, à medida que a água ia batendo nela, ela vai rodando e ela servia para triturar grãos na antiguidade, certo? Então, tem a evolução agora, agora existem várias maneiras de se triturar. Este daqui, ó, é um braço mecânico. Ele estava funcionando até agora um pouquinho, mas de repente, deu um tilt ali. Não tem problema. Mas ele fecha, abre e fecha. Ele abre e fecha, né? É, interessante. Aqui, e do lado de cá, né, pessoal, uma hidreléfica muito bem feita. Aqui, né? Que gera energia através da água. Energia através da água, né? As quedas da água. Ali, é a energia eólica. Caiu também já a peça ali que mostrava a torre da energia eólica. Agora, o vulcão. Eu vou chamar o menino para mostrar para vocês como é que funciona. Espera um minutinho. Vamos já daqui a pouquinho esperar o vulcão. Enquanto isso, Leozinho, nós vamos ver os outros trabalhos que foram realizados aqui com os nossos alunos. Olha só, nós temos aqui diversos, né? Olha só, um trenzinho aqui, que parece que está girando ali, aquela coisa toda. Ali, a evolução também da energia elétrica, como era antes e como se tornou depois. Nós temos também outras barragens aqui que foram realizadas. Aqui, nós temos os biomas. Deixa eu ir do lado de cá, para a gente mostrar. Ok, ele vai mostrar para nós o vulcão. Enquanto isso, eu vou mostrar o trabalho dos meus alunos que fizeram a maquete do bioma do Pampa, antes e depois da intervenção humana. Por quê? Enquanto o homem não interferia, havia o quê? O verde. Depois da intervenção humana, houve o quê? A seca, né? Porque o homem, em nome da evolução, acaba causando uma série de danos à natureza. Está tudo preparado aí? Vamos mostrar do lado de cá? Ok? Bem, pessoal, nós estamos aqui com o aluno Guilherme, de qual série? Primeiro C. Primeiro C. Mostra como é que vai funcionar o vulcão. Parece que você está com vinagre aí, né? Vamos ver. Coloca um pouquinho de vinagre nele. Coloca mais da metade do copo. Depois pega um pouquinho de bicarbonato de soja. Coloca um pouquinho. O certo é meio colherzinho, mas sabe como a gente não tem colherzinho? Coloca um pouquinho. Aí pega mais um pouquinho de bicarbonato de soja. E aí acontece. O efeito do vulcão, né? Isso. O efeito do vulcão que a gente pode perceber, né? Que ocorre esse tipo de coisa. Que seriam as... É, mais as partículas de um... Estera do vulcão. É, que saia do vulcão e que causaria danos à natureza. É bastante interessante, né? Que a gente nota, de todos os itens que a gente colocou aqui, como o homem foi evoluindo ao decorrer do tempo, né? E a gente está mostrando aqui várias coisas. E a história, ela registra justamente isso, né? A evolução do homem. Tá certo, então. Muito obrigado. Na sala de matemática, nós estamos aqui com a aluna Vitória, que vai falar a respeito das experiências tidas aqui. Há muitos jogos, né, Vitória? Sim, então. Aí a gente fez uma dinâmica com os jovens com bexigas. Cada bexiga tinha uma conta. E conforme o jovem ia respondendo a conta, se ele acertasse, caiu um resultado. Após cair o resultado, ele ganhava um bombom. Ah, perfeito. Então, ele fazia uma conta, se caísse o resultado... Correto, aí ele ganhava o bombom. Ganhava o bombom. Aqui nós temos também alguns jogos, né, que são feitos. Porque a matemática, ela é fria, ela é cálculo, né? É, sim. Mas aí a gente montou uns jogos também, jogos das velhas. Esse daqui é aquele de colocar no pé. Perna lata? Pé na lata. Pé na lata. A gente falava perna lata, mas é pé na lata. É, bolinha de gude. Vai e vem, né, aquela coisa toda, né? Ali a gente fez um pimbolim também de... Peraí, peraí. Aqui o piboli, né, feito com... Dá pra gente jogar com um prendedorzinho, coloca a bolinha ali e já era, né? E a gente começa a brincar. Bacana, quer dizer, com material reciclável você pode utilizar e fazer bastante coisa, né? Sim. Aí aqui algumas bonecas, o futebol com tampinha de garrafa. E outros itens mais, né? Então, estamos vendo aqui a sala de matemática, né? E as casinhas de bonecas, todas elas feitas no reciclável, né? E tem um trabalho muito bacana. E uma bicicleta, né? Que é uma bicicleta motorizada. Essa bicicleta motorizada foi alguém... O professor Sérgio, que nos doou, né? A evolução da bicicleta. Desde a bicicleta da pedalada e hoje nós temos a bicicleta motorizada. Bem, pessoal, é isso, né? Então, nós estamos aqui na sala de matemática mostrando muitas coisas que foram realizadas aqui. Ok. Estamos aqui com o aluno Tiago. Ele que é aluno de qual série? É o terceiro colegial. Terceiro colegial. E ele vai mostrar o sensor de umidade automática. Poderia falar pra gente o que é? Eu vou ficar do lado de cá. Aí você pode mostrar a sua experiência. O objetivo dele, ele é um sistema de irrigação automático. Ele controla a umidade do solo. E assim que o solo tá úmido, ele mostra aqui, ó. Solo úmido e acende o LED verde. Aí assim que a umidade do solo fica moderada, aqui a gente tá simulando só. Umidade moderada e acende o LED laranja. Aí assim que... Vamos supor que o solo ficou seco num dia de sol. Ele pega, liga a bomba d'água e começa a irrigar as plantas no caso. Aí ele vai mostrar tudo isso no computador. Solo úmido e acende o LED vermelho do Arduino. Aí nesse caso, vamos supor, molhou bastante a terra. Aí ele vai passar pro estado úmido, ele desliga a bomba e mostra no computador. Umidade moderada e acende o LED vermelho. Ele faz isso tudo automático. Tudo automático. A partir do momento que você coloca ali, dá pra detectar a qualidade do solo. Se a umidade tá moderada, úmida ou seco. Exatamente. A gente colocou os três tipos de solo pra mostrar, pra ser mais rápido, entendeu? Porque se deixar ele na terra, ele vai demorar pra ficar seco, nesse caso. Aí, na sua casa, numa horta, ele controla tudo automático. Se tiver seco, ele liga a bomba. Se tiver úmido, ele para. Tudo muito prático, tudo muito... né? Pra que seja feita a irrigação correta, de acordo com a necessidade do solo. Exatamente. Nesse caso, você pode viajar, ficar tranquilo que ele vai cuidar tudo da sua horta. Olha só, a comodidade sempre, né? Foi o apoio, vocês receberam essa orientação da professora? É, Rosângela, de Biologia. Isso. Muito obrigado. Ok. Bem, pessoal, vocês podem perceber que a água pega fogo? Parece que aqui vai pegar. Vamos ver com a aluna Brenna o que vai acontecer aqui, sobre a orientação da professora Maria Luísa Cantreva Piva, a respeito da água que pega fogo. Vamos lá, professora. Ela colocou aqui um líquido. Aqui a água pura, né, Piva? A água pura. A água pura e a Brenna vai acender agora. Olha só. E o que foi utilizado aqui, Piva? Vamos lá. Peraí, Brenna, vamos lá. Fluido de isqueiro, mas na verdade não é a água que está pegando fogo, e sim o fluido. Por conta da densidade, que é mais alta do que a água, acaba pegando fogo. Colocando tanto em cima quanto embaixo, vai pegar fogo. Não importa a ordem do que foi colocado o líquido. Ambos pegam fogo do mesmo jeito? Sim, pega fogo. Colocando aqui primeiro o fluido. Ou em cima, pega fogo. Ok, muito bacana. É o segredo da água que pega fogo devido à densidade, senhor? A densidade do fluido é menor do que a da água. Por isso que ele pega fogo. Perfeito. Está aí a água que pega fogo. Mais uma experiência aqui da nossa sala de ciências, né? Bem, pessoal, nós temos aqui as alunas Júlia, Larissa, a respeito dessa experiência, que seria uma neve artificial. Sim. A gente corta a fralda, depois em picadinho, e coloca dentro de um saco, chacoalha, até sair o pozinho. Quando sair o pozinho, você coloca em uma vasilha e coloca água. Aí a água vai absorver, vai absorver que nem esse daqui, ó. Aí vai absorver e vai ficar assim essa neve. Você pode usar para enfeitar qualquer uma árvore, ele não desmancha, ele fica assim. Fica sólido, né? Não se desmancha. Não desmancha. A Júlia está mostrando aqui, olha só. De todo jeito que mostrar, ele vai permanecer do mesmo jeito, né? Tem a durabilidade para sempre. Sim. Muito bem, ele vai ficando. Ele ende muito. Ele ende bastante, né? É o tipo de enfeite que ende muito. E aqui a última experiência do lado de cá, Leonardo, vamos lá. Vamos lá, o Gabriel está mostrando aqui. O que seria exatamente isso aqui? Vamos lá. Nós temos aqui uma água meio que jorrando. Vamos lá, você pode explicar? Gabriel. Isso daqui é uma fonte mágica. Praticamente, essa bombinha aqui, ela é feita do ar dela. Nesse ar, ela está sendo comprimida daqui. Dá para escutar porque está vazando um pouco de água. Aí vai comprimir e vai sair aqui. E vai tacar. Impulsou na água. A água que cair aqui, vai armazenar ali. Aí nós tira, coloca de novo e vai fazendo esse processo toda hora. Com a pressão da água, sobe. E se tiver vazando, tiver mangueirinha furada, não funciona. Certo. Então tem que haver todo esse cuidado, né? Para que flua legal, que fique uma coisa bem feitinha, né? Aqui o nosso colega está jogando mais, né? E olha aí. Bacana. Bem, na escola tem de tudo. E por que não ter a sala da bagunça? E, Yasmin, eu gostaria que você falasse a respeito dessa sala da bagunça. Como é que funciona? Por que ela existe? Enfim. A gente teve essa ideia ano passado e esse ano a gente trouxe de novo para as crianças que gostaram, a escola, todo mundo, foi uma ideia muito boa. A gente tentou colocar uma luz negra para ficar mais legal, mas a gente preferiu essa pelas cores da bexiga. A gente estoura, sai o pozinho da bagunça e todo mundo fica sujo. Todo mundo fica sujo. Tem que ter aquele momento de descontração, não é isso? Claro. Ok. E do lado de cá, então, muito obrigado, Yasmin. Vamos conversar, então, com a idealizadora deste projeto da bagunça, que é a PIVA. Você foi a orientadora dos alunos e depois, para fechar, com a responsável por toda essa Feira da Ciência, para a gente fechar o nosso trabalho de hoje. PIVA. O objetivo, esse pó da bagunça, essa salinha, é para as crianças pequenas ter conhecimento que química a gente realiza em casa, desde casa. Então, aqui, eles vão sentir o pozinho, nada mais do que amido de milho, com corante. A maisena que o pessoal... Isso, a maisena, para eles se sentirem realizados, eles saberem que isso daqui não faz mal, química, é prazeroso e é delicioso brincar. Então, agora eu vou oferecer para você, para o seu câmera, o nosso bombom da bagunça. O bombom da bagunça. Vamos ver qual que é o bombom da bagunça. E isso, seja bem realizado, bem feliz. Mas vocês vão experimentar e depois vocês se uma cada um assim. Olha só, eu vou experimentar depois então com muito prazer e a gente agradece, né? A boa. E agora nós vamos conversar com a responsável por todo esse evento. Por gentileza, Rosângela. O que você sente, Rosângela? Missão cumprida? Missão cumprida, com certeza. E grata, porque os alunos toparam. E eu acho que é isso que é muito prazeroso. Os alunos toparam, o corpo docente topou. E foi um trabalho conjunto, né? De muita harmonia e de muito sucesso. Eu acho que vocês puderam comprovar, né? Confirmar esse sucesso, passando por todas as nossas salas. Então, missão cumprida. Missão cumprida, muito feliz com o resultado e grata. Esse é o meu sentimento. Recentemente você foi homenageada na Câmara dos Vereadores. Eu gostaria que você falasse a respeito disso. É, foi uma homenagem, professor, educador nota mil. Que todas as escolas deveriam estar indicando. E os meus colegas me indicaram. Mas eu fui representando toda a escola. Porque eu acho que aqui no Tanuri, nós somos muito parceiros, né? Então eu acho que se teve como critério a realização de projetos para que eu fosse escolhida como a educadora nota mil, eu não fiz esses projetos sozinha. Eu proponho o projeto, mas o corpo docente da escola, que inclusive você faz parte, ele topa. Então eu acho que esse projeto não é meu. esse projeto é nosso. Então, de repente, a gente só tem a ideia, né? A ideia vem, a proposta surge, e todos colaboram para que ela aconteça. Então eu acho que todos nós somos educadores nota mil. Eu tenho só a agradecer esse grupo de amigos que, além de me ajudarem a realizar todos esses planos, esses projetos, ainda decidiram que seria eu a homenageada. Mas eu homenageio a todos. É certo. Conversamos com a professora Rosane. Estamos, então, já praticamente, já fechando a nossa reportagem aqui no nosso Informativo Canal 10, hoje especial a respeito da Feira de Ciências, aqui diretamente da escola Antônio Tanudo. É claro que uma escola para funcionar é necessário ter a direção. Nós estamos aqui com as diretoras, a Marcelaine e a Ana, que vai falar a respeito do que foi o balanço dessa feira, como foi a participação dos pais, enfim, o empenho dos professores, de toda a equipe. Bom, primeiramente, a gente quer agradecer vocês estarem aqui dando essa cobertura, isso também é importante, porque a mídia nem sempre mostra só o que é bom, isso é legal. Obrigada. Essa é a Ana Lúcia, trabalha comigo. Nós queremos agradecer a colaboração de todos, os professores, funcionários, os alunos, os pais, que tanto se empenharam e colaboraram para que a feira pudesse acontecer. Bom, é a segunda de muitas, né, Marcelaine? Já é o segundo ano e parece que o sucesso foi ainda melhor do que o ano passado. Bem melhor, né, Reginaldo? Você estava aqui com a gente o ano passado, está esse ano e, se Deus quiser, no próximo, né? Não sei eu, mas tudo bem. Foi um sucesso muito lindo, os trabalhos, o empenho da garotada, os pais aí babando, né? Eu também estaria, se fosse os meus. E isso a gente não faz sozinho, é uma equipe, né? E a União fez esse resultado bonito e a gente agradece a participação de todos. Obrigada. Ok, nós conversamos então com as diretoras, a Marcelaine e também a Ana Maria e nós vamos então encerrando aqui o nosso trabalho hoje na Escola Antônio Tanúria, agradecendo a sua atenção e o seu carinho. Nós voltamos amanhã com mais uma edição do nosso Informativo Canal 10. Até lá!